Você ouve agora, Palavra do Coração Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Jesus Cristo, coração fiel, moldai nosso coração ao vosso, pois confiamos em vós. Alegria encontrar você nesta segunda-feira, 30 de agosto. Coisa boa! A semana começou com a missa de ontem, não é? A missa do domingo inaugura a nova semana. E hoje é o segundo dia da semana, por isso segunda-feira. Desejo a você muito entusiasmo. Seja uma segunda-feira abençoada. Que você olhe para o céu e diga, Bem-vindo, Sol! Bem-vinda, segunda-feira! Que seja uma outra oportunidade para buscar a Deus de todo o coração. Se Deus te concede chegar esta segunda-feira, é porque Ele te ama. Deus te ama com amor eterno. Por isso te deu a vida e te faz agora escutar essas palavras que, não é por acaso, Deus quer dizer ao seu coração. Você é especial para Ele. Tenha fé. Abra seu coração. E viva este dia cheio de esperança, de caridade e de confiança no Senhor. É isso que eu também tenho. Toda segunda-feira, quando olho, por exemplo, a trajetória da nossa comunidade, hoje segunda-feira, penúltimo dia do mês, muito importante para nós encerrarmos o mês de agosto sem dívida. Você sabe, eu tenho falado isso todos os dias aqui no programa. Bom dia, família! No programa Palavra do Coração. Quero implorar a você que abra o seu coração e também seu bolso, tá? É porque amanhã termina o mês e eu preciso, junto com você, celebrar o 100% do projeto Junto ao Coração. Se você puder hoje fazer sua doação, ela é bem-vinda, viu? Porque vai ajudar a comunidade a continuar a sua missão. Como falei, durante este mês de agosto, meditamos sobre a vocação. Cada história que eu trouxe tem como objetivo ajudar você a entender o chamado que Deus tem para a sua vida. Ninguém nasceu para ser um número de CPF. Ninguém nasceu de chocadeira. Cada um, cada pessoa que vive neste planeta Terra, veio para cumprir uma missão. Deus olha para cada um com amor eterno, com amor individual, com amor intransferível. E quando Deus ama, Deus chama. Por isso que, ao trazer a história de vários personagens bíblicos e de santos da Igreja Católica, eu quis mostrar para você que toda a existência neste mundo traz consigo um desígnio eterno. E eu quero dedicar o dia de hoje e de amanhã para refletir sobre um aspecto, uma característica da vocação que o Senhor Deus permitiu que surgisse no mundo por meio do carisma coração fiel. Todo ser humano é chamado à vida, é a primeira vocação. A santidade, vida e santidade poderiam constituir um único chamado no começo da vida. A santidade precisa de um lugar. Assumir a santidade pressupõe um ninho, onde a pessoa possa desenvolver essa trajetória. E aí existe o matrimônio, que é um lugar para viver a santidade. O sacerdócio, que é um lugar para viver a santidade. A vida celibatária, a vida religiosa, a vida eremítica. E nos últimos 60 anos, o Espírito Santo inspirou também a vida das novas comunidades. E dentre as tantas novas comunidades que o Espírito Santo soprou sobre o mundo, a comunidade de coração fiel é uma delas. Quero apresentar a você a vocação coração fiel, como lugar para você desenvolver o chamado à santidade. Atenção! Todos fomos chamados à vida e à santidade. Mas nem todos são chamados para a mesma vocação específica. Nem todo mundo vai ser padre, nem todo mundo vai ser freira, vai ser casado, vai ser celibatário. Cada um tem que achar o seu lugar, o seu ninho, aonde fazer florescer a santidade. Ah, padre, eu poderia florescer a santidade fora de uma comunidade? Pode também. Deus tem seus caminhos misteriosos. A vivência radical numa paróquia, viver como leigo, na radicalidade da vocação leiga, também é uma oportunidade para santificar-se. Eu acho muito difícil uma pessoa conseguir santificar-se sozinha, isolada. Essa, a meu ver, é a vocação menos possível. Não estou dizendo que é impossível, porque para Deus nada é impossível. Santo Antão, ele se santificou sozinho. Como eremita. Ele era uma pessoa maravilhosa, mas tinha um temperamento infernal. Não conseguia conviver com ninguém. E ele foi, então, viver a santidade nas cavernas, no deserto, sozinho. Conseguiu se santificar sozinho. Mas são casos, casos escassos. A grande maioria da humanidade, especialmente agora, depois, nessa era pós-moderna, A grande maioria precisa. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos do socorro. Precisamos da ajuda. E esta ajuda vem, sem dúvida, neste lugar, neste ninho. A vocação coração fiel, portanto, traduz a realidade da comunidade coração fiel, que existe há 16 anos. Quando a comunidade nasceu, eu, pessoalmente, não imaginava que ela se tornaria um ninho, um peito que abriga corações. Mas o passar do tempo se encarregou de esclarecer isso. Era desígnio de Deus. No começo, éramos eu e mais quatro missionários. Hoje, são muitos, filhos e filhas, deste carisma, que vivem o chamado à santidade neste ninho que revela o sacratíssimo coração de Jesus. Para viver a vocação coração fiel, existem quatro formas. Hoje, vou falar sobre duas delas. E amanhã, falo as duas últimas. A primeira forma de pertença à comunidade coração fiel é a comunidade de vida. São aqueles que consagram ao Senhor toda a vida e todo o tempo. Ou seja, dedicam a Deus a totalidade da sua existência, dentro da comunidade, debaixo do mesmo teto, aprendendo a conviver com pessoas que vêm de diferentes culturas, diferentes famílias. Aprendemos a rezar juntos, sonhar juntos, chorar juntos, sofrer juntos também. E, principalmente, honrar a Deus por meio da nossa vida e também por meio da missão. Então, temos aqui os missionários que moram aqui em Rialma, as missionárias que moram em Aparecida de Goiânia, que fazem parte da comunidade de vida. Fizeram um caminho preparatório de acompanhamento e, depois de alguns anos, fizeram a sua consagração a Deus, colocando sobre o peito um tal, a cruz de madeira que lembra São Francisco. Essa é a comunidade de vida. E, se você é solteiro, se você deseja entregar tudo, toda a sua vida para o Senhor, busque falar com um dos missionários. Pode ser essa a sua vocação. A segunda forma de pertença é a comunidade de aliança. Qual é a diferença da comunidade de aliança com a comunidade de vida? Os dois fazem parte da comunidade de coração fiel. Mas a comunidade de aliança são aqueles que consagram toda a vida e parte do tempo. Porque a maioria dos de aliança, a gente fala assim, já tem trabalho na sociedade, já são casados e vão dar o testemunho cristão no ambiente de trabalho onde eles estão, cuidando da família. Nós temos, na comunidade de aliança hoje, a Fátima, que é solteira, mas que está inserida no mundo do trabalho para testemunhar a Deus na sociedade. Ela é totalmente consagrada a Deus e vive a sua vida de santidade como solteira no mundo. E temos os casais que estão trilhando o caminho de santificação como comunidade de aliança. Destes casais, temos dois casais que já são consagrados. O Jefferson e a Eliane, o Claudio e a Vânia, que já fizeram a sua consagração a Deus. E vivem o chamado, o carisma coração fiel, em meio à sociedade, cuidando de seus filhos, cuidando de sua família. Mas são totalmente consagrados. A única diferença, vamos dizer assim, é porque não moram debaixo do mesmo teto e não experimentam a totalidade do tempo aqui. Mas a consagração é a mesma, o carisma é o mesmo. Portanto, se você é casado e sente desejo de oferecer a sua vida a Deus, desde que sejam vocês dois, esposo e esposa, procure-nos. Deus, pode ser aqui o lugar para você desenvolver, para você crescer, para finalmente colocar em prática o chamado, a santidade, que Deus fez para você e faz para todo mundo. Oremos. Senhor Jesus, Mãs e humilde de coração, dai-me a doceridade e fervor necessários para honrar o chamado que me fizestes. Quero ser moldado pelo vosso coração, desejo ser modelado pela vossa fidelidade. Não dai-me com vosso santo espírito e fazei de mim o que bem quiserdes. Quero querer o que vós quiserdes. Abençoai, Senhor, cada um destes filhos e filhas que hoje, ouvindo o teu chamado, sentiram no coração o desejo de viver unicamente para ti. Teu espírito vença o medo. Tua graça envolva, renovando a vida. E sobre cada um deles venha a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração O de Coração O de Coração O de Coração O de Coração Obrigado.